CNS atribui o subsídio do dólar-rat para cada voto para candidatos a nul resinen que compete na eleição presidencial. Quarta-feira, semana, a informação é relata com o presidente da Comissão Nacional de Eleição CNE e o Salão CNE-Lalini. Presidente CNE José Agostino Belatete, CNE, se realiza o tratamento para candidatos a eleição de eleição presidencial. Também, cada voto, os eleitores irem exercer o voto para candidatos a eleição presidencial. CNE se atribui o subsídio do dólar-rat para cada voto para candidatos a nul resinen que compete na eleição presidencial. O que é o tratamento de candidatos a eleição presidencial, eleitores irem exercer o voto para candidatos a eleição presidencial. O que é o tratamento de candidatos a eleição presidencial, eleitores irem exercer o voto para candidatos a eleição presidencial. Fornamente, quando vai rejuntar o voto para candidatos a eleição presidencial, eleitores irem exercer o voto para candidatos a eleição presidencial. Entretanto, na segunda ronda, o subsídio do Ceijaré foi um apuramento final. José Arrozio, Miguel da Costa, Bairda Tele.